Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, do Epicravity! Eu sei que não ficou nem um pouco parecido, tá? Bom, antes de começar, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Oi! Bom, faz muito tempo que eu não apareço com a câmera aqui no canal, faz acho que mais de uma semana. Então, eu só vim falar aqui pra vocês que o vídeo de hoje vai ser muito da hora, vai acontecer bastante coisas bem legais. E pra quem tá te perguntando por que eu não estou aparecendo com câmera, pra ser sincera, é por causa que tá calor, então, tipo, ficar com a iluminação toda na cara é bastante ruim. Eu tô procurando casa, então eu tô pra mudar de casa ou de apartamento ou algo do tipo. E daí, assim que mudar, eu vou conseguir colocar um local que tem um ar condicionado, uma estrutura boa. E daí eu vou gravar com a câmera todo dia, fazer live, bagulho todo. Então, pode ficar tranquilo que o Lajota vai voltar. A não ser que você curta ver minha cara, aí foi mais. Mas aproveitando, então, já que eu tô gravando câmera depois de bom tempo, comentem aí se vocês querem que as câmeras no vídeo voltem ou não, beleza? É muito importante pro Lajota saber. Deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal e aproveitando já também que eu tô com a câmera finalmente. Muito obrigado por tudo que vem acontecendo com a gente aqui no canal. Eu tô muito feliz, obrigado de verdade. Eu sei que eu agradeço todo o vídeo, mas, sabe, agradecer a gente que conversando é bem mais real, tá ligado? Então, tamo junto. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, por causa que é o dia do sorteio da nossa rifa de netherita. E eu quero muito, muito que a Thierry ganhe, por causa que eu dei duas barras de netherita pra ela. Eu sei que eu não tô participando do sorteio, porque o sorteio é meu no tempo que eu consigo participar. Mas eu tô torcendo pra ela, quero que ela ganhe. Então, galera, torce! Então, deixa o gostei, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vai ter muitos takes legais hoje. Então, pra começar, vai ter um take canogal agora. Ah, oi, amigo, cê tá bem? Eu não sabia desses novos talentos aí de ator, não. Ah, é mais uma brincadeira. Tava brincando com o foco outro dia, daí a gente decidiu fazer com todo mundo. Aliás, tô com saudade. Por que você tá com essa roupa? Ah, eu também tô com saudade, amigo. Então, é uma nova roupinha. Eu ajude a Sam, tamo nos aproximando de novo. E a gente resolveu fazer uns lookinhos novos, mudar de roupa e tal, ficar diferente. Cê gostou? Achei muito bonito, parece uma saia escocesa e tudo mais. É um negócio bem chique, né? Eu acho bem tendência. Ah, muito obrigada. Mas vocês não estão envolvidas com a Ayu, né? Ah, não, amigo, não. Imagina, a gente tá só comentando sem somente. Mas, se em algum momento cê estivesse, cê sabe que você... Mesmo que eu não apoie, cê tem que me contar, né? Eu vou te falar no momento certo. Eu vou te falar no momento certo. A gente tá tentando fazer as pazes com a Ayu, vamos dizer assim. Tá, tá bom. Tá, eu entendo. É, vamos sentar naquele banquinho ali pra gente conversar, entendeu? Tá, pode ser, vamos lá. Tá, então, como eu tava dizendo, né? É, a gente fez uma visitinha pra Ayu na cadeia e tal e... Sim. Apu, tá bem? Óbvio, caralho. Estranho, eu não sei se você tava bem, não. Eu pensava que ele tinha ficado careca, mas... Ué, 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 ué? Você viu o que eu vi? Tem dois apu. Como assim tem dois apu, mano? Um só já era ruim, agora tem dois? Credo, como assim? Ué, tu sabe de algo? Esquisito. Tô respondendo a minha pergunta, tu sabe de algo? Não, não sei de nada. Não, eu vou procurar saber, mas... Tá, eu tenho que ir, amigo, tchau. Tá, tchau. Caraca, gente, que loucura esse bagulho aconteceu, né? É bem estranho. Opa, ô, 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 LG, LG. E aí, mano? Oi, tudo bom? Tudo bom? Sem querer, desculpa, te perreio. Pode falar, pode falar. Hoje a gente tinha marcado de fazer outra aula de PVP, a terceira aula. Uh, uh, verdade, né? Antes, aliás, é só pra confirmar o sorteio das naderitas amanhã. Tudo certinho, né? Tudo certinho, já montei ali no shopping, já a máquina pra sortear. Ok, você quer me mostrar agora ou depois? Ah, a máquina é bem simples. Você quer olhar ou a gente vai ali? Ah, vamos, vamos. Só queria dar uma olhadinha. É bom, porque eu já sei que você não apareceu, que eu sei que você comprou ticket também, né? Isso, comprei bastante ticket. Comprei bastante. Eu comprei duas barras, se não me engano. Eu tenho uma boa chance de ganhar esse... Deixa eu ganhar mesmo, então. Agora que eu tenho que verificar se não tá manipulado esse negócio. Não, não. Olha, no dia eu vou explicar como é que funciona a redstone pra deixar bem claro pra todo mundo, tá? Ah, sim, sim. Mas, ó, basicamente, a gente tem aqui dois editores nessa parte de cima. Ah, são duas máquinas iguais, tá? É uma panazena. Tem o número... Ah, não tem todos os números, não, aqui? É pra ter, é na parte de cima. Ah, onde? É que assim, ó, como são dez dígitos, não cabe num ejetor só, né? Então eu tive que botar em dois ejetores. Sim. Aí aqueles dois ejetores vão ejetar cada um um número. Aí eles vão vir pra esse segundo ejetor aqui, liberador no caso, aqui na parte de baixo. Ah, daí ele vai escolher um só e vai jogar, né? Exatamente, assim a gente consegue pegar aleatoriamente os números certinhos, sacou? Então é só fazer assim que ele sorteia. Uhum. Aí, ó. Nesse caso saiu zero... Zero? Nossa, qual a chance de tomar um edit? É bem baixa, cara. Só achar onde tava o zero. É, tem que achar onde tava o zero e botar. Aqui, tá. Mais uma só pra testar? Posso? Ele tem que pegar, peraí, tem que pegar esse de baixo aqui, ó, porque esse de baixo pulou um dois, né? Ah, ele pula dois. Tá bom, tá bom. Mas aí na hora do sorteio eu vou ter que regular aqui na dezena pra tirar os números que não tem, né? Não adianta eu botar o oito, por exemplo, porque ninguém tem o... É, verdade, verdade. Sacou? É só eu deixei assim pra poder explicar pro pessoal. Mas pode apertar, pode apertar. Sete e... E oito. Bom, parece bom, parece eficiente. Quero ver se eu troco essas cabeças pra deixar os números em todos os lados, porque senão o cara fica, ó, qual o número que foi, sabe? É, seria uma ideia boa, né? Eu gosto de ideia. Mas aparentemente já tá bem funcional e pelo que eu tô vendo aqui, é que eu não entendo tanto quanto você, mas parece uma coisa bem simples e justa, então não vejo motivos pra alguém ficar bravo. Exato. Eu vou explicar isso pra todo mundo lá no dia e aí não tem quem brigar comigo aí. É, eu tava até pensando de no dia a gente fazer o seguinte. Sorteia três vezes normal, pra todo mundo ver que a máquina vem diferente, daí na quarta que é a Valendo, o que tu acha? Pode ser, pode ser. Bom, então, estamos conversados sobre isso aqui, tô felizão, tô felizão. Mas é isso aí, vamos lá pro treino? Vamos de treino, vamos de treino. Então, é, você quer treinar onde hoje? Você quer ir lá no ringue, onde quer? Ah, eu quero te mostrar minha sala de treinamento. Vamos lá que eu preciso usar. As coisas legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Quero ver, quero ver, quero ver, tá animado? Então, LG, chegamos aqui. Ó, eu gostei dessa roupinha aí, rapaz. É, é o mago do PVP lá, já tá sem ser. Também tem uma roupinha de treino, ó pessoal, minha roupinha aí de X-boy. X-rico, X-rico. Então, chega aí, eu montei uma sala PVP, eu fiz isso aqui pensando nos seus ensinamentos e temos várias máquinas diferentes aqui. Eu gostaria de primeiro te mostrar a que você mostrou pra mim, eu dei uma adaptada aqui, ó. A gente tem vários níveis, só de olhar você já deve ter percebido. Opa, opa, do vidro é difícil. O quê? Não, não, pra mim tem nada que é difícil não. Aqui, ó. Tem, tá, tá difícil, tá difícil. Aí eu enxergar, né? Tem esse aqui, o muro é o mais fácil, obviamente, na Gigi. Claro, né? Exatamente, essa é a ideia. Só que, ó, LG, também tem esse lado aqui. Você tá com bota daquele negócio das almas lá, das negócios das almas. Ô, louco, ó. Ó, esse aqui é de excesso, né? Esse aí é bem mais difícil, né, mano? Caraca, esse aqui é bem legal, na real. É, dá pra botar o beacon, botar o beacon com isso aí. Aí imagina só a velocidade que o cara... É, esse aí, se o cara acertar, ele tá em dia. Eu não vou mentir que eu tô levemente aposentado já. Não faço combates, então eu tô mais passando aula, mas, caraca, eu tenho vontade de treinar aqui, ficar bom de novo. Mano, esse lado aqui, esse lado aqui também é o lado fácil também, se tu perceber, porque eu tô sem a bota, ó. Ah, se você tá sem a bota, ele fica o fácil, né? É, ó, eu ia arrumar, mas não faço. Caraca, caraca, então ele é tipo dois em um, né? Caraca, gostei. Exato, ele é o fácil, depois o médio, depois o difícil também é aqui, entendeu? Porque daí... Cara, genial. Simplesmente genial. Então, essa parte aqui é pra treinar essa paradinha aí, né, que você me ensinou. Eu não consegui treinar tanto, mas eu treinei um pouquinho, vou dizer que eu fiquei um bom tempinho treinando. Sim, dá pra ver que você gastou bastante tempo fazendo a sala também. É, desculpa, LG, eu fiquei mais mexendo na redstone, mano. Mas, é, não dá, redstone não mata a pessoa, tem que ser, tem que mexer o braço. Vai, 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 que mais que você fez? Vai aqui, ó, aqui desse lado aqui é pra treinar o teu reflexo, puxa o escudão aí. Tá. Eu vou deixar assim, ó, eu vou deixar no modo uma flecha só, então vai sair só do meio, tá? Você tem que defender, é, você tem que defender antes da flecha chegar em ti, mas não pode ficar defendendo, tá? Ah, só defende na hora? Tá, vai. É, só defende na hora. E, ó, eu, é muito difícil, eu não consegui, a Judy não conseguiu nenhuma vez, e aí eu botei aqui um mostruário, ó, quando essa lâmpada piscar, logo depois sai a flecha. Então ajuda a perceber. Ah, ok, vai. Se tu achar que tá muito fácil, eu regulo ali pra ficar mais difícil, beleza? Tá. Então vamos lá, então. Vou botar aqui. Eu vou deixar a primeira parte, vamos ver. Ele é aleatório. Ah, é um pouquinho antes, tá, vai. Ele tem um sistema de aleatoriedade pra te não saber quando, né? Não tem o ritmo. Ó, o estranho que eu vejo que eu tô defendendo e o negócio ainda bate em ti, mano. É por causa que eu tô com ping alto? Ah, pode ser isso, pode ser isso. Acho que se fosse single player ia dar melhor, saca? É, então é, que minha treinagem tá ruim, eu tava com dois de ping antigamente, agora tá com duzentos. Ó, o legal é que ele é aleatório, então tu não tem um ritmo certo pra ficar defendendo, sabe? Sim. Você tem que ficar atento, tem um pouco mais, tá aqui, vai. Se tiver muito lento, é chance, né, disso acontecer. Eu posso deixar mais rápido ajustando as coisas ali, ó. Deixa eu ver. Eu vou botar os três aqui. Vamos ver. Só que eu vou sair do caminho, porque senão eu vou tomar um. Ah, tava defendendo aí, ó. É, eu também achei esquisito, por isso que eu levei toda hora e não sei. Eu acho que esse aqui, ele funciona melhor no single player. Mas é divertido, né, pra brincar e tal. Cara, é bonzão. Pra treinar reflexo, deixa eu tirar ele, então. Eu gostei, eu gostei desse. É bom que você vai treinar quando o Bruninho for te atacar com o machado, né? Uhum, aí você puxa o reflexo e tá, né? E sabe o que é bom de se treinar aqui mesmo? Por causa que aqui, você pensa, tipo, ah, se eu tô defendendo, mas eu tô levando a flechada por causa do lag de servidor, né? Aham. Na real, não. Tu tá treinando pra caso o Bruninho esteja lagado ou não no dia, você tá pronto pra todas essas ocasiões. Exato, exato. Então, outra coisa que eu pensei é que aqui não precisava só bater com a mão, né? Pode pegar e treinar o tempo da espada, tipo, ó. Só bater quando o dedo aí tá bom. É, a ideia é, ó, eu vou te explicar um bagulho. Você vai ter que sempre dar o primeiro hit com o machado pra quebrar pro escudo dele ficar, tipo, inativo por um tempinho, sabe? Sim, sim, sim. Só que na hora que tu fez isso, já vai pra espada. A espada ataca fogo, ela dá a hit mais rápido, então, tipo, você tá treinando a mira pra poder usar a espada com eficiência, entendeu? Entendo, entendo, entendo. É que é bom a gente pegar o time certinho, porque não adianta ficar spamando com a espada, né? É, tem o tempo certinho. Tem o tempo certinho. É, então, eu pensei nisso. Hoje eu vou tentar aplicar essas técnicas aí quando a gente for fazer certinho aí. Gostei, gostei. E qual é dessa água aqui? Dessa água aqui, deixa eu me equipar aqui, porque, né? Bom, como tem muita gente no servidor, o que que essa água faz? Ela basicamente... Faz o seguinte, acerta o bloco-alvo lá com uma flechada, você tem... Marca aí. Eita! Entendeu? É, pra isso. Só que como tem muita gente no servidor, não juntou muito mob, sacou? Ah, você tem que treinar PVP? É, daí você pode treinar um pouquinho aí de luta e tal, se você quiser dar uma animada, né? Dá pra brincar. É bom pra vocês se aquecendo, né? Exatamente, entendeu? Então, é tipo... Interessante, interessante. Eu gostei, eu gostei. Gostou? É, eu tenho que ver quando isso aqui tá cheio, mano. Nossa, vem uma... Vem um montão? Uma onda, velho. Só que tem que cuidar por causa dos Creepers, né? Eles acabam explodindo os bichos no meio. É. Mas, enfim. Enfim, é pra... Mas, é interessante. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Gostou da sala de treinamento? Se tiver mais alguma coisa que você queira botar aqui, tem espaço, eu posso puxar pros lados aqui. Aí você que sabe. Eu tava pensando. Uma coisa que é bom você treinar é MLG, né? Mas MLG, nesse tipo de combate que você vai, você nem vai usar, então, não sei. Posso pensar em uma coisa assim, né? Dá pra pular aqui lá embaixo, botar ali. É, é, é. Ô, mas sabe o que falta? Hum? Muita redstone, pouca porrada. Vamos. Vamos, aonde? Tá, então, Adan? Tá pronto pro PVP? Tô pronto. Tô pronto, sensei. Ó, a regra é a seguinte. Sem armadura, cinco cenouras douradas e um totem da mortalidade. Quebrou teu totem, acabou. Você tem um bloquinho pra tampar aqui? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Improvisou ali o bairro. Ah, vai o que tem, né? Tá, tem que bater com a cenoura do cara? Não, você pode bater com a mão com a cenoura, tanto faz. Mas você só pode comer cinco cenouras, nada mais que isso. Tá bom, então. Beleza. Tô pronto? Tô preparado, hein? Tô preparado. Então, três, dois, um e vai. Eu vou lutar um pouco mais certo nessa aqui, porque essa aqui você tem que ficar preparado pra combate mesmo, tá bom? Ah, é, eu já tô tomando muito. Tô tentando mirar direitinho e tá difícil. É, entendeu a dificuldade? Você tem que mirar e se movimentar e prever meus movimentos juntos. Então, na hora de verdade, é sempre mais difícil do que parece. A melhor experiência que você pode ter na vida é a experiência da batalha real. Maluco, eu te bato e você não toma nada do que parece. Tem horas, tem que bater, tem que dar o crítico, tem horas certa pra comer. Você vai perceber que minha vida vai descer e eu vou demorar pra comer. Cara, eu não consigo acertar. Ó, daí agora eu tô com quatro coração, agora eu como. E eu tava com dois, eu acho. Ah, é, mas poderia comer sabe também. Tem outro jeito também que ia te deixar confuso, que ia ficar te girando. Ah, empurrou na água essa fatinha. É, funciona, eu posso te empurrar na parede pra você não conseguir se movimentar também. Eu não sei se eu clico em ti, ó, não dá dano. Mas você tá clicando na hora certa? Tá acertando? Aham. Você não tinha usado o toque ainda? Não, não. Quer mais uma? Que isso, eu sei. Vou ter que treinar muito isso aqui. Ah, eu tô falando. Eu não sei. Mas eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso. Deixa eu fazer o teste aqui, peraí. Tá, me bate aí uma vez. Cara, é muito estranho. Parece que eu bato, bato e não tira a tua vida, sabe? Ou eu não bato. Bom, você acabou de comer cenoura, então a sua saturação do Minecraft está alta. Uma dica, é na hora que você for começar o PVP, tenta comer uma comida, tipo, literalmente antes de começar, que você vai ter mais tempo de regeneração, tá bom? Hum, eu tento fazer isso, tento fazer isso, mas... Tá pronto? Vamos lá então? Peraí que, ó, já vou ter que comer. Essa aqui não conta, hein? Essa aqui não conta. Deixa cinco agora. É, eu tô com cinco, tô com cinco. Bora. Ó, agora tá sendo melhor. Acho que você tava tenso na primeira. É, você tem que treinar a sua paciência pra você não ficar tenso na hora, hein? Não elogia, tito burro, passa o barro. Ó, agora você atirou na minha vida, agora mandou bem. Ah, não acredito, não. Nem ferrando, eu baixei a vida aí. É, a tática da comida é importante. Você viu que naquela hora eu não te bati pra dar dano, eu bati rápido só pra te afastar? Aham. Tá. Ué, você não tava... Eu te dei o totes, você esqueceu de usar? Mas eu tava, não tava não, tá na mão? Acho que você esqueceu então, não percebi então. Nossa, desculpa. De boa, de boa. Acontece. É, isso aí, isso aí, você bateu muito forte em mim. Ah, foi mal. Eu não consigo subir aí, peraí, deixa eu pegar o enderpeel. Tá, XP eu pego, isso aí porque ia ficar. Olha, tem que quebrar aqui agora. Pode passar, tá liberado. Eu nem percebi, eu nem percebi, eu tava tão concentrado. É, eu gostei. Vamos mais uma? Então, Dan, tá pronto? Terceiro e último round? Tô pronto, tô pronto, mas eu fui melhorzinho, né? É, sim, tá melhorando, você vê se quase me matou. Então, deixa eu te atender na segunda mão dessa vez. Três, dois, um, agora eu vou muito sério, tá? Valendo. Tá bom. Tá meio lagado. Muito lagado. Ai, mano. Aê. O que aconteceu agora, você teve que comer? Ah, tinha mais uma agora. Tava com a beija de começar a... Ah, droga. Tá bom, mas ó, eu peguei um pouco mais o time, melhorei um pouquinho. Melhorou bastante, melhorou bastante. Queria fazer uma... Vamos combinar que eu tava um pouquinho lagado agora, minha internet tá um pouquinho ruim, então é plausível que talvez eu tenha tido um pouco de vantagem por conta disso. Tá, eu gostaria que você explicasse como é que funciona o crítico aí do PVP. Tá, o crítico funciona assim. Ó, fica normal aí. Eu vou te dar uma picaretada. Tu perdeu cinco. Não, relaxa, você não vai morrer. Deixa eu recuperar tudo. Você perdeu cinco. E agora, tu perdeu oito. Então, o crítico, ele dá um certo... Uma certa porcentagem a mais de dano. Com o machado e com a espada, faz uma grande diferença. Porém, ele não é a coisa mais importante. Se você notar, muitas vezes eu tava batendo você normal. Por quê? Quando você tá pulando, você não consegue correr. Então, às vezes, você pode dar um crítico e depois você correr, dá uns fatinhos. Tá, tá, entendeu? Você tem que usar sempre ao seu favor. Não é porque o machado é a coisa que dá mais dano, que ela é a melhor. Então, tudo você tem que saber como usar. Então, tenta bater dano crítico e ir andando. Dá um crítico, anda. Dá um crítico, anda. Não espuma crítico e nem espuma andar. Esse é o segredo do crítico. Entendi. Revezando. É, revezando. Ah, e o crítico dá quando a gente pula e tá caindo. É, você tem que... A partir do momento que você tá pulando, já alcançou o ápice do pulo, dali em diante é crítico. Ah, e que às vezes eu dou crítico mesmo no chão. Eu acho meio bizarro isso. Parado assim? É, tipo assim, é quando tu pula, parece que quando eu bato, dá uns críticos no chão. Não, o que acontece é o seguinte, ó. Fica nessa lâmpada aqui. Te deu um tapa normal. Você foi dois blocos pra trás. Agora eu vou dar um sprint quando eu te bato. Tu foi mais. Agora vem aqui de novo. Fica parado. Fica na lâmpada. Fica na lâmpada. Pula. Entendeu? Ele dá uma sensação diferente. Entendi, entendi. Então, às vezes você acha que você deu crítico, mas foi uma ilusão. Mas agora aproveita e já aprendeu isso. Se você quiser mandar o cara mais pra trás, corre e bate. Corre e bate. Você não precisa correr sem parar. Você pode ficar correndo e voltando, correndo e voltando. O nome disso é... É só na hora que, tipo... Ó, uma coisa importante também. Uma investida, né? É, uma investida. Ó, um, dois, três. Três blocos de distância é o que funciona o tapa. Mais que isso, não. Então, se você ficar, tipo, ó. Dão tapinha, ando. Dão tapinha, ando. Dão tapinha, ando. Às vezes o cara nem vai conseguir te acertar, porque sempre vai estar três blocos dele. Se dando o primeiro hit que ele... Cara, vai ter... Tipo, se você treinar muito isso, ficar bom nisso. Pode acontecer que você dá cinco, seis hits nele sem ele te acertar nenhum. E eu vi você fazendo isso comigo umas duas vezes ali. É, esse é bom. Muito obrigado, Sensei, pelos ensinamentos do PVP hoje. A sua luta é quando? Então, tá marcado já. LG, muito obrigadinho pelas suas lições. Tô aprendendo bastante. Eu acho que o meu progresso tá sendo visível. Eu tô sentindo isso também. E valeu mesmo. Kotoko não vai sobrar nada pro Kotoko. Ele vai ter até que trocar de nome pra rodapé. De tanto que eu rodapé nele. Não, ó. Só queria... Não sei se você sabe, mas soldou um campeonato de tempo atrás chamado Minecraft UFC. Na final, eu fui lá e ganhei do Bruni. E eu sou seu Sensei. Agora é a vez do discípulo. Vai lá e ganha dele, ok? Ah, eu vou ganhar. Bora deixar que eu vou ganhar. Eu vou treinar bastante. Tá, e amanhã a gente vai fazer um intensivão com armadura escudo. Então, PVP de verdade. Então, se prepara e treina, tá bom? Vou treinar, vou treinar. Pode deixar. Muito obrigado, Sensei. É nóis, é nóis. Tô muito orgulhoso de ver seu progresso. Tá melhorando muito. Obrigado, obrigado. Tá bom. Demos aula de PVP do Danrique. Foi bem legal. Agora a gente tem até a cabeça dele pra gente poder negociar. Então, pô, isso é maneirão, né? Porém, nós temos que treinar ele mais vezes ainda, porque eu quero que o menino fique bom. Eu boto fé nele. Aliás, a gente já fez bastante coisa hoje. Aproveitando que a gente já falou com o Danrique, bora desenrolar o sorteio, galera. Acho que é uma boa a gente começar a fazer o sorteio de Naderita logo. Antes que fique tarde, o pessoal tem que sair. Eu quero que todo mundo participe. E eu ainda tô na torcida pela Chiari, hein? Bora, Chiari, bora! Oi, LG. Oi, tá aqui o... Faz um tempo que a gente não se fala, cara. É, tô meio sumido desde aquele dia aqui que rolou. É, eu tava me resolvendo com meus assuntos pendentes, mas agora já tá tudo resolvido. Eu consegui uns blocos de diamante e tô pensando em montar uma loja aqui na cidade. Eu posso te mostrar o lugar que o Danrique quer me vender? Mas você já não tem a loja de cupcake? Ah, essa loja não é minha. Essa loja é da Yui. Eu tô querendo parar de trabalhar ali. Ah, entendi. Tá, me mostra, deixa eu ver. Vem aqui, ó. É um lugar meio escondido, mas eu acho que pro que eu tô querendo fazer, é até bom. É uma loja do que que você quer? Eu tô pensando em montar um escritório de investigação privada. Ah, você quer ser tipo uma espiã? Exato. Mas você tem autorização pra isso? Preciso de autorização? Não sei, mas seria bom. Só pra fazer algumas investigações. É, eu acho que é plausível. O terreno é esse, ó. Também vou aceitar alguns trabalhos, tipo freelancer e tudo mais. Eu não tenho muitos blocos, então acho que esse lugar aqui tá bom. É quatro blocos. É um valor bom, quatro blocos. Tem um espaço bom aqui, eu acho que vale a pena. Você acha que é um bom negócio? Informação todo mundo quer, e muitas pessoas pagam por informação aqui. Eu já recebi dinheiro por informação, então, com certeza. A questão é, você tem que ser boa e conseguir informações também. Eu acho que eu sou uma pessoa bem discreta. Hum, então, não vejo problemas nesse negócio, tem tudo pra dar certo. Eu tava procurando um lugar pra morar também, já que aí eu não tenho mais casa, eu também não quero mais me envolver com ela. Você sabe se tem algum hotel aqui na cidade? Ó, saber saber eu não sei, mas tá rolando boato por aí que estão pra construir uns locais pra poder morar. Hum, ok. Eu vou me informar. Você sabe com quem exatamente? Eu posso me informar sobre isso? Acho que a melhor pessoa, querendo ou não, é o próprio prefeito. Ó, porra, né? Se tá rolando alguma coisa na cidade, ele sempre quer saber porque ele é curioso, então... Ele vai saber melhor disso do que eu. Ah, ok. Eu vou me resolver com ele, então. É, só cuidado com o que fala que ele é cheio de pegadinha, hein. Hum, pois é, eu não queria falar com ele injustamente por isso. Ele é um cara bem, como eu posso dizer. Não confiável. É. É, mas, bom, o seu trabalho vai ser se envolver com pessoas confiáveis e não confiáveis, então acho que é um bom treino. Hum, verdade. Quando vai ser a inauguração do seu restaurante? Eu realmente queria ir. Hum, ainda não sei. Na real, eu não sei, de verdade. Digamos que o restaurante tá em reformas. Na hora certa ele vai ser inaugurado, sabe? Ah, ok. Eu vou buscar meu ticket, então, porque o sorteio já tá pra começar, né? Uhum, uhum. Pega o seu ticket e se prepara e torce. Torce muito. Eu nunca tinha ganhado nada e eu ganhei aquele sorteio no patch. Eu fiquei bem feliz. Eu tô até um pouco otimista, porque não é muito a minha vibe. Bom, você se anima, tenha fé que pode dar certo. Enfim, eu tenho que arrumar coisa do sorteio, tá bom? Tá bom, valeu, cara. Tchau, tchau. Pessoal, pessoal, vai ser o sorteio agora, pessoal. Vai ser o sorteio agora, pessoal. Pessoal, vai ser o sorteio agora, pessoal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá indo. Tá bom, já tá todo mundo aqui na praça, já deu um alô pra todo mundo, que vai ser agora o sorteio. Então, eu tenho que tirar os tickets que não vendeu. Ó, faltou vender três barras e dois scraps. Tá, até que boa a quantia, na real. Será que tem uma joker box sobrando aqui? Tenho, tenho. Tá, então, todos os números que estão aqui são inválidos. Aqui tá tudo certo. Agora é só chamar o pessoal. Galera, agora vai ser a hora do sorteio. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui na praça, se reuniu e tudo mais pro sorteio. Porém, não vai ser aqui, não. Vamos lá no prédio, galera. Vem. Caraca, bem todo mundo aqui. Eu nem sei porque vocês estão aí, pra ser sincero. Eu, hein, se eu não ganhar depois dessa. Não, relaxa. Todo mundo vai ganhar a chance de participar. Opa, sejam bem-vindos. A boa chance de participar, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Opa, tudo bom? Opa, podem entrar. Opa, podem entrar. Podem entrar. Pessoal, fica na parte da madeira desse lado aí, só pra todo mundo poder olhar o resultado. É, nessa parte da madeira aqui, todo mundo. Esse passeio pra todo mundo. Bom, ó, basicamente, vai rolar agora o sorteio. Espero que todo mundo seja com suas cifras em mãos. E quem fez o sistema de redstone aleatorizado do sorteio foi o Dan. E como prova que é um bagulho ok, a gente vai fazer três sorteios que não vai valer só pra provar que vem números aleatórios e depois nós faz valendo. Você quer explicar mais, Dan, sobre a máquina? É, vocês querem uma explicação da redstone ali ou só fazer o teste tá bom? Quero, explico aí. Eu fiquei curiosa, eu fiquei curiosa, velho. Achei da hora. Então tá, vamos lá. A explicação é a seguinte. O liberador, ele libera qualquer um dos nove itens que tiver dentro dele, ok? Todo mundo sabe isso, é aleatório, né? Entretanto, existem dez algarismos, correto? Sim. Então não vai caber os dez em um só. Aí é separado cinco em cada um desses aqui, ó, da parte de cima. Aí eles liberam, cada um deles libera um. Aí vem dois pra cá, pra esse de baixo. E aí esse outro de baixo aqui libera um desses dois. Ou seja, é tudo totalmente aleatório. Eu não entendi nada, mas eu sei. É o sorteio do sorteio. Eu não quero saber de nada, não. Me parece confiável. E agora a gente vai... A gente vai sortear três vezes pra provar que é aleatório, ok? Tá bom. Embaralha ou embaralha? Ó, caiu o número um e o número dois. Ai, que bonitinho! Que bonitinho! É que ele tem mais cabeça do que precisa. Pode ficar tranquilo. Ah, tá bom. Uma pessoa só vem e aperta também pra provar, que é aleatório. Só fica longe do vidro. Fica longe do vidro se não se vai pegar a cabeça. Agora saiu quarenta e... Quarenta e um. Isso. Tá viciado no um. Tá, e agora a última vez. Vai tu, Dan, vai tu, Dan. Minha vez, então. Deixa eu só limpar aquela aqui. Teste, vamos lá. E agora veio sete e... Cinquenta e sete. Tá, tá, então tá provado que são números aleatórios, né, Ligi? É. E é muito número. Deixa eu conferir. Ok, ok. Deixa eu conferir se tá tudo certo. Tá, ô, Dan, devolve todos os números até os que guardou ali só pra ficar bonitinho, certinho. E daí a gente vai sortear. Beleza, beleza. Tá, alguém tá com alguma dúvida, não tá confiando algo do tipo, fala agora que depois não adianta. Eu te pego o meu prêmio. Não, depois eu falo. Quando tu ganhar. É, mas você ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou fazer o bloco aqui agora e vou dar na sua mão ou dar as barras. Ah, não sei agora já, beleza. Tá, tá, tá aqui ó, tá aqui ó, na caixa da amizade. Pronto, tudo certo, cinco cabeça em cada lugar. Tá, tá certinho, tá certinho. Tá todo mundo pronto? Sim. Sim, sim, sim. Tá, então vou sortear em três, dois, um, agora. E o ganhador é trinta e cinco. Alguém tem o trinta e cinco? Não, quase. Ninguém tem o trinta e cinco? Não, não. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver se tá aqui no meu. Não, não tá. Ah, tá, tá aqui no meu, tá aqui no meu dos que não foi comprado. Desculpa. Tá bom. Vamos devolver os números. Arruma a máquina ainda pra voltar bonitinho? Posso, pessoal? Vai, vai. E jacaré. Zera, zera. Vem aí. Vinte. Ah. Vinte e nove. Vinte e nove. Alguém tem, alguém tem? Não. Ninguém tá vinte e nove? Não. Deixa eu ver se tá aqui. O vinte e nove foi comprado, que eu tô ligado. Não. Você não tá me ouvindo, não? Eu tenho. Boa, Raul. Eu tô ganhando tanto, ninguém tá me ouvindo. Temos o ganhador, então. Dá aqui o ticket pra eu ver. Sério? Calma aí, calma aí, deixa ele conferir. Deixa ele conferir. Vinte e nove, tá bom. Então, você tem takes visuais, ó, de você comprando pra provar que é seu? É, eu saio no vídeo. Meu Deus, eu tô desesperado. Eu ganhei. Gente, calma, calma que vai ter mais uma coisinha. Não se preocupem, fiquem aqui. Bom, primeiramente, deixa eu pagar o Raul, né? Muito obrigado. Obrigado, viu, moço? Raul, só aqui, ó. Nove barras. Pega aqui. Ó, peraí, tá certinho, Raul? Fala aí em vez da aula pra todo mundo ouvir se tá certinho. Ah, nove barras, mano. Nove barras, lindas. Ó, ó, gente, eu tenho mais uma barra, que é minha mesmo, e eu vou sortear pra mais um de vocês aí. Então, dá, arruma os números aí. Esse é o meu caso. Eu posso brincar? Ainda posso brincar? Tem mais dois números. Eu quero que você monta a minha barra. Pode, pode. Pode. Sem devoluções, sem devoluções. Tá bom. Tem mais dois números ainda. Eu comprei cinco números. Eu comprei 14, só pra vocês saberem. Que isso, 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 tem mandinga. Ah, não. Não, mesmo. Tá bom, posso, pessoal? Pode. Pode, pode, pode. Boa sorte a todos. Vinte e um. Vinte e um. Ninguém tem. É da Sun, é da Sun. Eu tenho, eu tenho, LG. Cadê? Eu tenho. Daqui, deixa eu ver. Não, mas a Nogal comprou a Riff inteira, LG. Pelo menos tinha que ganhar, né? Sun, devolve a cabeça aí, Sun. Vinte e um. Aqui, aqui, ó, peguei, tá aqui, ó. Tá bom, vou dropar, calma aí. Parabéns, tá aqui, ó. Caraca, acho que é de rico. O ouro não veio, tá bom? O ouro tu junta aí. Eu podia ter mandado ninguém falar do que era meu, mas eu só... Olha, essa honestidade, né? Olha só. Tem mais avisos, ó, pessoal. É o seguinte, esse sistema aqui, ele vai continuar operando, só que ele vai virar uma loteria do banco. E ele, e o prêmio vai ser correspondente ao arrecadado. Então, se vocês apostarem bastante, o prêmio vai ser muito grande. Se apostarem pouco, o prêmio vai ser pouco. Mas vai ser do prazo certinho, porque não depende de chegar numa cota, né? Então, esse era o meu recado pra vocês, só vou falar aqui os valores. Um diamante vai ser um ticket, uma netherite, no caso, fragmento, vai ser quatro tickets, uma barra de netherite, dezesseis tickets, tá? Então, se vocês quiserem ir comprando, aí tem que falar comigo. Eu vou adotando aqui no livrinho, beleza? Mas tem outra pessoa que pediu pra falar com vocês, agora é... Pois não? Bom, galera, é o seguinte, olá, LG, olá, pessoal, olá a todos. Olá, galera. Nós estamos aqui no hall do shopping, tá? O shopping, ele não vai ser inaugurado com uma grande festa, mas ele já tá funcionando. E eu queria fazer o seguinte, bom, algumas pessoas já sabiam que a gente ia sortear um carro e uma loja, compraram alguns tickets. Eu sei que muitos de vocês não compraram tickets, tá? Então, eu vou fazer uma ação beneficente aqui pra vocês. Quem quer diamante pra comprar um ticket e concorrer a uma loja e um carro? Eu quero. Quero. Diamante. Eu vou pagar do meu mesmo, que eu esqueci, meu amigo, eu ia pegar. Mas assim, ó, todo mundo, inclusive quem comprou, o Henrique comprou, o Never comprou, vocês vão concorrer com dois, o que vocês compraram, e mais esse aqui pra ficar justo. Todo mundo vai ganhar um diamante, tá bom? Ah, o louco, o louco. Que beneficente do shopping do Elquinho. Então, ó, quem mais quer? Ó, quem pegar o diamante... Eu não ganhei diamante. Nossa, Minecraft. Calma, Henrique. Eu não ganhei, Pedro, que você não comprei nada, não. Vocês podem vir aqui e colocar o diamante na máquina. Já tem minutinho aqui, já. Eu não ganhei diamante. Quem ainda não pegou diamante, gente, por favor, aqui, ó. Eu. Eu. Diamante. Eu. Eu e o Never já pegou, já. Tem. Tá, sim. Eu quero comprar agora. Mais alguém. Cherry, Cherry. Aí, eu jogo. Elquinho, eu não, Elquinho. Eu não, Elquinho. Eu não, Elquinho. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei aqui, peguei, Elquinho. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei dois tickets, Elquinho veio. Dois tickets pra mim, Elquinho veio. Esse carro aqui que vai ganhar? Eu vou te devolver, toma aqui. Bora, bora. Então agora vamos fazer o sorteio do Sr. Elkhor. Com licença. Não, de jeito nenhum. Vai, 209. 209 quer dizer. Ah. 44. Alguém? 44. Ah. 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 De novo, sorteio de novo. Fraude. Ah, é fraude isso aí. Ninguém? Então vamos pra novo. Não. Não sai nem quem. Eu dou o preciso repor porque... Sorteia eu, duvido. 2, 3, foi. Ah, não. De novo. 28. É, não. Mentira, mentira, mentira. Nem. Sério? Ah, não. Ah, não. De novo, não. Ah, não. Ah, não. Ah, derrubou, não. Ah, 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 não. Lembra que eu te devolvi um ticket? Era aquele que eu devolvi pra tu. Sério? Aham, aham. Aham, aham. Que pedido, Elko. Ah, não. Bom, então, senhorita Sam. Aham. Parabéns, você ganhou uma loja e um carro. Onde você quer que... Uma loja? Uma loja? É. Uma loja? Peraí, eu quero o meu carro. Bem aqui, Elko. Você pode me seguir aqui? Eu quero passar a empresa nas inimigas. Calma aí. Olha aqui, olha aqui. Eu quero passando aqui bem no centro da cidade, Elko. Aqui mesmo? Ah, boa. Vem aqui, ó. Pra passar em vez do chão. Ficou cheio de coisa ali, o pessoal pegou e vazou. Ficou pertinho da cafeteria. Não tem nada ruim. Não mexe nos docinhos. Me chiquei na mão de talo. Não fui eu, mas gostaria. Bem-vindo. Ok, ok. Quem quiser dar uma volta no shopping, aproveitar que tá todo mundo aqui, só pra vocês verem como eles estão organizados. Mais outro sorteio, mais outro sorteio, hein. Outro sorteio? Mas quero mais. Mas não, quero mais. Sorteia todos os seus itens. Vocês querem vocês, né? É um carro aí, mãe. Sorteia o shopping, sorteia o shopping. É, sorteia o shopping. Já ganhei? Não. Eu estou decepcionada com esse sorteio seu. Eu também. Como que eu não ganhei? Como que eu não ganhei? Não acredito. Eu fiz até um ritual. Eu sei que você queria ganhar. Eu literalmente, eu coloquei todas as minhas economias te dando ticket. Eu também queria que você ganhasse. Eu minerei pra tentar fazer você ganhar. Não acredito que eu tenho tanto azar assim. Você tá com muito azar porque tinha duas pessoas achando pra você. Você e eu. E mesmo assim, tu perdeu. Eu tenho que tomar um banho de sal grosso. Você tem que ir lá no pet shop, né? É, vou lá pedir pra eu mesma me dar um banho de sal grosso. Mas, ó. Seguinte. Vai ter um negócio do House que ele falou. Vai ter outro evento pra conseguir as nove barras. Eu vou participar. Vou jogar mil por cento sério. Tu participa também. E se eu ganhar, te dou o prêmio. Pode ser? Vamos. Vamos. Michon, Charlie Rica. Você vai me dar inteiro? Sim. As nove barrinhas do sorteio. Mentira. Sério? Eu, La Jota, prometo que se eu ganhar. Se não ganhar, não tem como dar, né? Mas se eu ganhar... Fechado. Então, a gente pode trabalhar junto nisso aí. Uhum. Uhum. Vamos botar um plano e vem pra ganhar. Não cuida pra ninguém. Não. Minha boca é um túmulo. Vou estudar o House. É, ó. Ele soltou uma palavra chamada estátuas. Então, tem que ir lá nas estátuas. Verdade. Ele soltou essa palavra. Vamos ganhar. Vamos. E daí eu quero pet shop de graça, hein? Pode deixar. Pode deixar. Não, aí é justo. Ah, tá. É porque minha patroa me paga pouco, sabe? Mas se eu ganhar... Não, mas você vai estar rica, né? Ah, eu vou estar rica. Tá. Então, fechou. Na SV, dia do evento. Quando você quer? Isso, combinado. Tomara que ele faça logo. Uhum. Toma um pudim. Obrigada. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Ai, ai. Como vocês viram, infelizmente, a nossa Amanda Shereja não ganhou. Mas tá de boa. Vai ter um evento em breve. Então, nós vai ter a chance de fazer a nossa amiga feliz. Vamos tentar aí. Foco, galera. Fé. Bora. E, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo com tanta interação. E eu vou vir pra gravar um vídeo com o Manu Poo logo, logo, galera. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau.